E após nove meses de discussões, os ministros do Supremo Tribunal Federal aprovaram a chamada Revisão da Vida Toda para Aposentados. Os beneficiários poderão recalcular os ganhos usando contribuições realizadas antes de 1994, quando foi instituído o Plano Real. A revisão das aposentadorias aprovada pelo Supremo Tribunal Federal corrige e aumenta o valor pago mensalmente ao beneficiário. Além disso, pela nova regra apelidada de Revisão da Vida Toda, o INSS deverá efetuar o pagamento retroativo da diferença de todos os meses passados em que o aposentado recebeu menos. A revisão permite a inclusão das contribuições anteriores a julho de 1994, possibilitando um benefício mais justo e maior isonomia entre os segurados que começaram a contribuir antes de 1994 e não tiveram esses recolhimentos incluídos. Atualmente, a aposentadoria é calculada apenas com as 80% maiores contribuições para o INSS, a partir de julho de 1994, já no Plano Real. A mudança não será automática. Para ter direito à aposentadoria revisada, o beneficiário deverá contratar um advogado e entrar na Justiça de forma individual para ter o novo cálculo. O processo pode demorar devido à alta demanda. Se a Justiça der ganho de causa para o aposentado, o INSS deverá pagar, no máximo, até cinco anos antes da data da abertura da ação. Este especialista recomenda que cada aposentado consulte um advogado para saber se ele se encaixa na nova regra e, principalmente, se é vantajoso pedir a revisão do benefício. Ela é restrita a poucos segurados aposentados do INSS. É somente para aquelas pessoas que têm as suas maiores contribuições anteriores a julho de 1994. Também tem outros casos, pessoas que podem não ter as maiores contribuições ou ter mais contribuições antes de ter 1994 do que posterior ao Plano Real. Nesse caso, eu sempre digo o seguinte, só tem uma maneira de separar quem tem direito, quem deve fazer a revisão e quem não deve fazer. É procurando um advogado para que ele possa utilizar um sistema de cálculos, para que ele possa atualizar as moedas. Na verdade, ele tem que converter moedas, atualizar os salários e contribuições e verificar, reproduzir o cálculo que o INSS fez no momento da concessão da apostadoria e verificar se, no caso concreto, é mais vantajoso ou não a aplicação da teoria da vida toda.